Está tudo bem? Eu estou aqui para fazer um desafio legal Que é assim, eu tenho que achar imãs aqui na casa Estão tudo espalhado, na verdade Que a produção escondeu Aí eu vou ter que achar por dois minutos Por um minuto o imã Quer dizer, por dois minutos Então vamos lá? Um, dois, seis e já Aqui tem um, aqui tem um Aqui tem um outro Aqui tem um outro Aí Produção Ai, cadê o outro? Ai, meu Deus Ah, está aqui Sim, não vou voltar Dez Nove Oito Gente, está no oito, está no oito Está no oito Consegui Gente, estava no dois Muito rápido Gente, mais uma vez É valendo Então a produção escondei Eu vou ter que ficar de olho fechado Na verdade, vocês não podem ver Então vou deixar aqui Bem aqui Tá? Gente Eu vou estar aí do lado de vocês Só que eu não vou falar Não 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 vou falar Tá, gente Gente Vamos lá. 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 Vamos lá.